É concreto ou é conversa? Hoje a gente tem tanta coisa que o pessoal inventa na construção que não tem base não, meu padre. Na construção ou você faz o negócio direito ou vai dar ruim, viu? É telhado que pinga, é parede que mofa, aí tem muro que enverga, é espelho que cai. Na construção, se você não fizer o negócio direito, vai dar problema, viu? Eu aprendi uma fórmula na internet que eu misturo isopor com tina pra virar impermeabilizante, sabe? Daí eu passo na parede, na telha também, sabe? Funciona. Olha só, aprendi uma fórmula na internet, ó. O melhor impermeabilizante caseiro. Será que vai funcionar, hein? Nunca mais vai ter infiltração. O produto virou isso aqui, ó. Será que vai dar certo minha impermeabilização? Não. Na real, esse mecanismo, essa fórmula caseira que eles ensinam é pra maquiar seu problema. Então, momentaneamente, vai ficar lá, vai ter o efeito de gota, que ele vai dizer que tá protegendo, mas não necessariamente ele vai estar protegendo a sua estrutura dos problemas de infiltrações. Por exemplo, a gente tem esse filme aqui de Veda Prim parede, que é o que ele tá protegendo a sua parede lá, das infiltrações. E aí, ele é elástico, né? E ele também tem o efeito gota. Se eu espirrar, aqui tá o efeito gota. Por exemplo, pra virar a sua parede, que muitas vezes eles usam isopor com tiner pra isso. A gente tem o Veda Prim parede, que ele vai impermeabilizar a sua parede, ele é elástico, ele vai acompanhar a sua fissura e vai voltar, vai continuar protegendo a sua parede. E ele também tem o efeito gota. Que é o efeito da gota da chuva. Então, minha fórmula caseira é contínua? É concreto ou conversa? É conversa. Ixi, Mariana. Então, não deu certo, não. Deu não. E aí, Mariana. E aí, Mariana.